Alô galera, tudo bem? Meu nome é Malusa, tô aqui pra convidar vocês a assistir o aperitivo sonoro do Sesc Tocantins dessa sexta-feira comigo. Bora! Um show totalmente autoral, com músicas muito boas de cantores aqui de Palmas Tocantins. Então a partir das 20h nos canais do YouTube e do Facebook, Sesc Tocantins, às 20h. Bora! Eu tô te esperando. Eita! E pibe o mundo tipo da cabeça. Eita! Ei, por que tu faz isso comigo? Eita! E me sobe a água depois que incendeia.